Agora, questões importantes tem aí também pra vida dessa galera, né? Antes do aniversário. Antes de qualquer coisa. Começo de ciclo. Os aniversariantes de hoje, né? Meu querido Thierry Figueira, que faz muito tempo que eu não vejo esse galã lindo aí, querido. Acho que tá na Record TV. Um beijo pra ele, parabéns. Meu amigo Oscar Pardini, querido. É hoje o aniversário dele, querido humorista, né? Hoje também o Paulo Gorgulho, ator maravilhoso. Hoje também o Paulinho, meu amigo, querido, cantor da dupla César e Paulinho, esse aí maravilhoso. E hoje uma cantora internacional que eu amo, não a conheço pessoalmente, mas adoraria. Laura Pauzini, maravilhosa. Ela parece brasileira, né? Parece. Ela veio aqui, tanto que a gente gosta aqui. Querida. E hoje também uma saudade grande do ator Luiz Carlos Tourinho, né? Que infelizmente nos deixou aí há algum tempo, né? Querido, saudade. Bom. E falando em nos deixar, né? A gente já começa com uma notícia triste, né? Pois é, mas antes de dar essa notícia triste, eu queria só... Ontem eu fui ver um show da minha amiga Fafá de Belém, no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo. Ontem era o último dia, foi sexta, sábado e domingo que ela fez. Mas que show lindo. Um show, era quase um grito de liberdade. Ela cantou canções clássicas, maravilhosas, que falam de liberdade, de luta pela liberdade, pela democracia. Olha, foi uma coisa linda, linda. Eu chorei o show inteiro. E aí no fim dela me fez um carinho lá, me viu na plateia. Então, olha, Fafá, e as senhorinhas todas estavam na plateia e falavam assim, amanhã você vai falar de manhã no revista, né? Então, estou falando aqui. Beijo, Fafá. Obrigado, foi um presente que você me deu ontem, viu? E também queria agradecer uma cartinha que eu recebi com um mimo. Eu falo sempre, né, com os doces da It, que eu não posso comer. Então, essa moça me mandou aqui, deixa eu ver o nome dela. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, olha. Fabiana After Food. Ela tem uma empresa que faz. E aí ela me mandou uma cesta de doces da It. Ah, que especial. Um beijo, viu, minha linda? Obrigada. Fiquei de agradecer. Ah, que lindeza. Obrigada por fazer o Leãozinho mais feliz, porque sem doce a gente não vive, né, Leão? Exatamente. Olha só. Vamos lá. Nossos sentimentos aí, né, perdemos, com um susto, na verdade, né? De repente, né? Porque, tão de repente, o cineasta Breno Silveira morreu aos 58 anos. O cinema brasileiro perdeu no último sábado um dos seus grandes nomes. Breno Silveira, diretor de sucessos como Dois Filhos de Francisco, Gonzaga de Pai para Filho. Teve uma morte súbita enquanto filmava no interior de Pernambuco. Breno Silveira comparava seus filmes a uma janela de onde era possível observar o Brasil. Contava histórias buscando sempre a emoção e a verdade dos personagens. Foram quase 40 anos de cinema. Ele começou jovenzinho como assistente de fotografia em Bete Balanço, em 84. 11 anos depois, se destacou como diretor de fotografia no longa Carlota Joaquina, que foi um sucesso na época, né? No ano 2000, conquistou o grande prêmio do Cinema Brasil de fotografia com o filme Eu, Tu, Eles, né? Que tinha, acho que, Regina Cazé e Lima Duarte, se não me engano, né? Seu primeiro filme como diretor foi um sucesso de público e crítica. Dois Filhos de Francisco, A História de Zezé de Camargo e Luciano, né? Teve, na época, a maior bilheteria do cinema nacional, gente. E foi o representante brasileiro ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E ainda sábado, a Globo reprisou e a gente se emociona tudo de novo, né? Outro sucesso de público foi Gonzaga, De Pai para Filho, que esse eu vi no cinema, também me emocionei muito. Vencedor em três categorias do grande prêmio do cinema brasileiro, incluindo o melhor filme, né? O seu último longa-metragem, Entre Irmãs, esse eu não vi, foi lançado em 2017. Breno conta a vida de duas irmãs que se separam após um trágico acidente. Breno estava no sábado, em Pernambuco, gravando Dona Vitória. O corpo do cineasta Breno Silveira foi velado ontem no Museu de Arte Moderna, o MAM, lá no aterro do Flamengo. Uma cerimônia restrita a parentes e amigos, né? E essa partida precoce trouxe uma comoção gigante, né? No meio artístico, muitas homenagens, muitos atores. Porque realmente muito novo, e muito de repente, e estava no exercício da profissão ali na hora. A profissão estava ali trabalhando no set, né? De repente passou mal. Você não falou desse filme na semana passada? Acho que falei, né? Então, falando por causa de... Olha só a história desse filme. Eles iam fazer esse filme, aí veio a pandemia. Sim. Aí pararam. Aí recomeçaram agora, aí Fernanda Montenegro teve um acidente em casa. Teve que se afastar. Teve que se afastar. Aí ele foi filmar lá no Recife, né? Acho que era Recife que ele estava. Acho que foi na Paraíba, não me lembro agora. Mas ele foi, ele estava gravando o início da personagem da dona Vitória. Ela menina, onde ela nasceu e tal. Porque é uma senhora que em Copacabana, da janela, ela consegue desbaratar uma quadrilha, né? De venda de drogas e tal, só observando pela janela. Ela avisa a polícia e tal. Só relatando o que ela vê dali. Dona Vitória, que tem muito a ver com ele, como ele fala, né? O cinema, para mim, é uma janela para o Brasil. É, o pessoal vê a janela pela janela. Então, era um filme muito importante, acho, para ele, né? E foi muito triste. Muito triste, nossa. Agora, nem sei se o filme vai ter uma sequência. Vai ser finalizado, né? Que vai continuar, né? Tomara que sim, né? Enfim, que deve ter compromissos e tal, né? Tomara, sem dúvida. Bom, vamos falar de Rodrigo Mussi agora. Rodrigo Mussi também divulgou a carta em primeira aparição na web após o acidente. Rodrigo fez a primeira aparição na web após o acidente que sofreu no final de março e divulgou uma carta escrita de próprio punho e exibindo sua mão direita. Olha só, olha lá. Aqui é o Rodrigo. Vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado, Deus, por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias. Agora eu faço aniversário duas vezes por ano. Lembre-se, somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta, Rodrigo Mussi, 15 de maio de 2022. Completou ele em publicação feita no Instagram na noite de ontem. Só aparece a mão dele e o texto dele. No início do mês, Rodrigo revelou ao irmão Diogo Mussi que ele não quer aparecer na rede social, mesmo com a boa evolução no tratamento. Ele quer estar bem mesmo, perfeito. Sim, 100%. Para poder voltar. 100%, né? E a gente acredita nesse 100% que ele vai ser logo, né? Vai chegar, vai ser logo. Estamos torcendo por isso também. E a Viih Tube, ela se emocionou ao ver o bilhete escrito pelo Rodrigo no Instagram. Ela diz assim, a ex-BBB, que é muito amiga, né? Também ex-brother, postou aí um registro da nota e falou sobre a sua felicidade de acompanhar a melhora no quadro. Ela disse, eu estou tão feliz, estou boba, doida para que ele volte logo. Essa semana vai ser de muito foco na recuperação. Ele está assimilando tudo no tempo certo das coisas para não causar ansiedade, mas em breve estará de volta. Passa um filme na minha cabeça dos primeiros dias desesperadores. Ele realmente é um milagre. Não estou conseguindo conter o tanto que estou feliz. É um amigo tão importante para mim. Hoje falei para ele que já faz parte da minha família e eu da dele. Estarei para sempre com você, Rô. Você nunca esteve e nunca estará sozinho. Até porque o Brasil todo está com você. Concluiu ela. Bonitinho, né? E essa é a mão dela com a carta dele na mão? Eu acho que é. Olha, ele mandou para ela? É. Porque é o mesmo livro que ele escreveu, mas aí está com uma unha, uma mão feminina. Ah, ela está sempre indo visitar, né? É, ou talvez ela até estivesse com ele na hora que ele escreveu, né? Pode ser, pode ser. Ai, que incrível, que legal. Bonito, né? Bonito estar sendo acompanhado essa história. Olha essa amizade, né? É, muito, muito legal. Tomara, né? De repente dá até um casamento aí, né? A gente chipa. A gente chipa, né? Com certeza. A separação de Vanessa e Marcos Boaz. Menos de duas semanas após Vanessa Camargo anunciar, que aliás faz duas semanas hoje, né? Que iria se separar de Marcos Boaz, os papéis do divórcio foram assinados. Eles não se encontraram ou se falaram. A assinatura do divórcio aconteceu de forma digital, sem que o ex-casal precisasse se encontrar pessoalmente. Os dois estavam acompanhados dos respectivos advogados, para reverem os termos do documento, uma última vez, antes de referendarem o documento, a tecnologia avançada simplificou o processo. Como é feito com frequência atualmente, né? Um deles assinou os papéis e enviou digitalmente para o outro. E quando o outro lado recebeu e também assinou o documento, pronto. O processo pode ser encerrado. É isso. Só. É prático, né? Depois de 17 anos de uma vida junta, é esquisito, né? É. Que tudo seja tão rápido. Tão rápido, né? Parece feito de uma forma fria, né? Mas está tudo tão já pensado, elaborado. É, porque acho que já vinham, né? Já vinham, pensando com certeza. Conversando e tal, até anunciarem, né? Triste. E vamos lá. Bola pra frente. Thierry da Beijão em Bailarina na Dança dos Famosos. Antes de mais nada, eu quero falar o seguinte. Eu não simpatizo com as apresentações desse moço na Dança dos Famosos. Não. Porque eu acho que ele faz sempre... Parece que ele está sempre jogando para o público. Sabe? Parece que ele não está prestando atenção no que ele está dançando. Ah, é? Parece que ele está sempre fazendo caras de bocas para a plateia. Ah. Aquilo me irrita profundamente. É mesmo? Eu fico vendo e falo, ah, que cara... Quem é ele mesmo? Aquele cantor, aquele da Rita, da facada lá. Lembra daquela música horrorosa? É, ninguém lembra disso. Bom, enfim, namorou a Gabi. Não. Namorou a Gabi Martins, né? Ah, sim, da Gabi Martins eu lembro. Essa música foi um sucesso, infelizmente. Porque é uma música horrorosa, que fala da Rita, da facada, não sei o que. Bom, enfim, eu perdoo a facada aí. E aí ele está ficando com a orientadora dele agora? E aí ele trocou um beijão com a bailarina Carla Bruno durante a apresentação na dança dos famosos do Domingão com o Hulk. Vamos ver? Ah, tem vídeo. Olha, que cenográfico não teve nada, né? É, não. Agora vocês viram o que eu falo, né? Não é? Parece que ele está sempre jogando para a plateia, para aparecer, para, né, causando. É, saber se aquilo tudo que aconteceu ali no beijo estava combinado, se não era só para ter sido uma coisa mais discreta. E rolou aquilo tudo no palco, coitado, não tinha nem como reclamar, né? Exatamente, eu acho que foi por aí, viu? Enfim, apesar de ter sido criticado pelo jurado por não ter conseguido acertar os passos aí da coreografia, o cantor foi elogiado pela performance surpresa na hora da pegação. Esse beijo foi técnico ou não foi técnico? Perguntou o Luciano Huck a Matheus Solano, que estava no júri. A bailarina interrompeu, dizendo que foi a música e continuou. Não sou eu que escolho a música, mas quem escolheu o beijo foi você. E eu aceitei, continuou o Thierry. Lembrando que no primeiro dia de ensaio, o Thierry já chavecou a Carla. Você está solteira, professora, disse ele. Carla, então, respondeu que sim. Segundo a professora e o cantor, a cena não passou de uma brincadeira. É impressão, foi só para quebrar o gelo, disse Thierry aos risos. Bom, mas foi para a repescagem, isso que é importante. Ah, foi para a repescagem, não adiantou nada. Adiantou nada. E como ficou... Morreu na praia. Olha, como é que ficou a classificação dos homens? Nem o beijão salvou o Thierry. Gil do Vigore, Maiara Rosa, 169.1. Classificado. Nossa, ele está arrasando, então. Está arrasando. Para o primeiro lugar, que legal. E tem o apoio do público, né? Sim, ele pode fazer qualquer coisa ali, né? Que vai funcionar, porque ele é muito carismático. Agora, quem dança mesmo, eu acho que é esse aqui, ó. Sérgio Menezes e Mariana Torres. Esse casal dança. Ficou com um pontinho a menos, 169. Douglas Souza, que eu achei até aqui um desastre. Pode ser um grande atleta, mas dançando, eu acho ele um desastre. E ele e a Bia Marques. Mas tiveram 168,6, segundo os jurados. Xande de Pilares e Lauren Prota, 168.1, foram para a repescagem. Vitão e Gabi Cardoso, 167.8, repescagem. Thierry e Carla Bruno, 166,8, repescagem. São os últimos da repescagem. Tá certo. Estão muito preocupados com beijo, com bobagem. É. Né? Não adianta querer fazer sucesso por outra via, tem que dançar, né? Tem que dançar, eu acho. Tá bom. E daqui a pouquinho você conta o quê, meu amor? Michele Barros, né? Porque tá todo mundo ainda comentando a saída dela da Globo. Inclusive, teve uma repórter que falou o seguinte. A Globo é uma grande escola, mas tá sempre botando a gente pra fora. Tá sempre saindo com a gente. Então você não merece isso, você é muito maior que isso, vai fazer carreira. Quem falou isso pra ela? Foi aquela, ah, esqueci o nome dela, Verusca Donato. Ah, tá. Que é ex-Globo também, né? Também é ex-Globo. Exatamente. Daqui a pouquinho o Leãozinho conta mais então, tá? Beijo, meu querido. Vamos lá com o Leãozinho, que ele tem mais pra contar, né? Pois é, meu bem, vamos falar de Artura Guiar e Maíra, que foram ao culto pela primeira vez desde o reality. Ah, eles foram, legal. É, Artura Guiar e Maíra Cardi participaram do primeiro culto religioso desde o BBB 22. O campeão do reality, que por sinal é batizado na Igreja Evangélica desde 2020, quando ainda estava de contrato com a Record TV, foi recepcionado com bastante carinho por fiéis e pela equipe de pastores e da cerimônia ocorreu na primeira semana após o BBB 22, né? Em publicação no Instagram, Artura e Maíra compartilharam momentos do trajeto até o local e se surpreenderam junto a quem o acompanhava pelas publicações, com um ocorrido um tanto quanto curioso, um milagre de Deus, segundo eles, né? A coluna do Léo Dias entrou em contato com a Maíra Cardi, que relatou a emoção nessa ida à igreja, foi o primeiro culto que fomos após o BBB, né? Fomos agradecer tudo que Deus tem feito em nossas vidas, é um misto de felicidade e gratidão, ficamos muito emocionados por tudo que tem acontecido, né? Levaram a Sofia com eles, a menininha também junto, né? Bacana, né? Tá bom. E teve a história da traição, né? Que eles iam conversar nesses dias aí. Amanhã você conta mais? Amanhã eu conto, tá bom? Porque hoje não dá mais tempo, gente. Acabou a revista e amanhã a gente volta às 11, como sempre, na sua companhia, né Leãozinho? É isso aí, beijos, obrigado pelo carinho sempre. Dignidade já. Tchau. 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 Obrigado.